Tirei todas as capas que tinha Depois a gente bota a fita isolante novamente Né, então esse aqui já foi muito mastigado Esse cabo, ele já sofreu com um ataque de ratos outra vez Não sei porque é que rato gosta tanto de quadriciclo E aí galerinha, aqui é o seguinte O quadriciclo do meu irmão O rato tomou conta A gente já deu uma lavadinha geral aqui Mas olha o estrago que o rato fez Eu já comecei a desmontar Tirando essa peça daqui Tirando o relê Vamos ter que ajeitar essa parte Estava funcionando Mas estava em ponto de dar curto Repare a situação, será que o rato é uma maltrata Aqui, comeu essa parte aqui também A gente vai ter que tirar Essa parte de dentro Do freio Olha como é que ficou Deixa eu mostrar aqui Que é É a lanterna traseira Do freio Eu já cortei aqui para a gente consertar Mas está aqui Então a sorte que ele não pegou no cabo principal Foi mais nesse cabo aqui Nesse aqui Cortou esse aqui cabo também Mas a gente vai tirar tudo para poder fazer Essa Vamos dizer assim Solda dos fios E recapagem Eu já tirei essa parte Vou desconectar esse conector aqui Ele tem uma travazinha Que a gente puxa para soltar aqui Tirou a trava Então esse cabo aqui que eu vou ajeitar Eu vou tirar essa fiação todinha No caso essa fita Vou botar a fita nova E já vou consertar isso aqui Isso com a ajuda do meu irmão que está gravando aí Eu digo eu Mas aí a gente vai fazer Agora eu vou desmontar essa parte Eu já tirei Essa presídia Essa daqui Entendeu Então aqui Eu vou tirar esse aqui Daqui também A gente aperta Tem duas travinhas Aperta E já levanta Está vendo Agora vamos aqui para baixo Aqui embaixo Eu tenho Outra peça que eu tenho que soltar Não sei se dá para ver Só que antes Eu vou soltar Soltei essa peça também Essa daqui gente Tem uma travinha Se levanta Que é a dos fusíveis Vou soltar mais essa outra Que é do freio Está aqui atrás também Olha a situação Ele comeu Então vamos tirar essa Deixa eu ver o que falta Agora a gente vai tirar a parte todinha de plástico Porque ela é só encaixada aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo pegar Ela vem toda Essa peça aqui A gente já lavou Mas ainda está um pouco sujo Está vendo Então tirei o cabo todo Eu só não vou Olha tem até o relé também Aqui da partida Para tirar Se eu quiser soltar tudo Saiu todo Então agora com ele aqui fora Vai ficar fácil De fazer a vistoria De ajeitar Está vendo Modificar Volto já Todos os fios já tirados Tirei todas as capas Que tinham Depois a gente bota Fita isolante novamente Então esse aqui Já foi muito mastigado Esse cabo Ele já sofreu Com um ataque de ratos Outra vez Não sei porque Que rato gosta tanto De quadriciclo Mas graças a Deus Aqui é só pegar A mesma parte Da ignição Que é essa parte Que liga Da ignição É por isso Que às vezes tem Moto e carro Que liga só O rato Junta fio E dá a partida Sozinho Só que tem Sistema de segurança Que é na partida Tem um sistema de segurança Que não deixa Entrar Podia ter juntado Os fios Então Vou cortar Vou soldar Um ferro de solda De 70 amperes 70 watts Desculpe De 70 watts Nessas emendas Aqui Esses outros aqui A mesma coisa Vou cortar E vou soldar Então Esse aqui Não atingiu Essa é aquela parte Que a gente faz Para fazer a programação Para saber Como é que está A saúde desse bichinho Aqui Então O que é que acontece Eu vou só cortar E já volto com você Já soldado Repare como está Tudo pipinado Esse aqui já foi O acidente antigo Que teve com o rato Agora vou refazer Solda antiga Olha como é que O rato estragou Pronto gente Finalizado Soldado Passado a fita Eu usei Eu usei a fita comum Para passar por cima E nas partes Que eu achei necessário Usei a de alta fusão Está fechadinho E agora a gente Vai colocar de volta Para iniciar A gente coloca Primeiro colocando Aqui a central Tem um cantinho dela Coloquei a central Eu tirei Essa parte de trás Onde o rato voeu Pode dar Esse aqui O buraco Qual que ele fez O estrago Então a gente Coloca de volta Vou puxar aqui Para facilitar Ele tem duas Travinhas Só para encaixar Mas as travas Mesmo são essas Do lado E aqui A gente começa A colocar A parte dos fusíveis Deixa eu Esqueci de colocar Primeiro essa Mas a gente bota Esse aqui É a parte da partida Ele fica aqui Embaixo Tem um lugarzinho Da partida Para observar A partida está aqui O cabo da bateria Fica aqui Nós temos As travas Que é uma trava Aqui e outra aqui Que é exatamente Essa trava Esse outro também É um ratinho ruído A gente ajeitou Colocou Esse fio Para facilitar Deixa eu passar Por aqui Vai vir por baixo Desse outro grosso E recebe o grosso em cima Então agora aqui O que é que a gente faz A gente vai só Colocar no lugar Aqui são os fusíveis A caixa de fusível O lugar dela É nesse cantinho E o resto É só ajeitar Plugar Essa é a parte da bateria Se houver algum problema Esse aqui Como o rato Também ruiu A parte de plástico A gente vai ter que colocar Um enforca-gato Para prender ele aqui embaixo Para ele ficar seguro Esse aqui É a parte do freio Que eu vou fazer depois O que é que acontece A gente pode comprar o cabo Tá vendo Esse é o cabo Do freio Ou a gente compra o cabo Ou a gente solda No caso a gente vai soldar aqui Porque tem que ter uma loja 5S Para poder comprar essas coisas Então isso aqui vai ser feito depois E aqui a gente só vai finalizar mesmo E vamos testar Para ver se o bichão vai funcionar Esse é colocado aqui Esse aqui é o que está faltando Esse cabo aqui Eu tive que cortar Ele está mais curto Então eu não vou colocar mais ele No lugar dele Que é aqui Porque não vai dar Esse aqui deu certo No cabo da bateria Ele vai ficar no lugar Que era dele mesmo Que é aqui Ficar tranquilo Vamos só fechar Nas travinhas Tem essa trava Para fechar Ela é bem simples E essa outra aqui Pronto Tudo colocado direitinho A única diferença mesmo É que como eu tive que encurtar Esse fio Ela não dá mais Para ser colocada aqui Então não tem problema De ficar aqui não Que não vai fazer mal não E o do freio O do freio Que a gente vai colocar Só quando A gente terminar de colocar ali Mas eu vou mostrar para vocês É isso Agora o teste A gente vai funcionar mesmo Aí funcionando Liga o farol Tá pegando direitinho Tá pegando Pisa no freio Aí freio Pode ligar E finalizando gente Vamos colocar a tampa aí É salvo Só o lugar direitinho Agora cuidado Para não entrar mais rápido A partida Que é aqui Esse problema Que não conseguiu Você colocar tudo direitinho E não tem problema nenhum Mais com o rato Teve jeito E a gente já vai encerrando Por aqui O freio era aqui Na verdade E veio para cá Valeu E como não alcançou mais aqui Ficou solto Mas de resto Fica tudo direitinho Arrumadinho E como não alcançou mais aqui E como não alcançou mais aqui